Uma autoescola de Curitiba atende mulheres que têm medo de dirigir. Técnicas de respiração, consultas com psicólogos e aulas mais tranquilas ajudam a superar os traumas. Vamos sair devagarinho até você pegar o jeitinho do carro, a maneira, né, a altura da embreagem. As orientações da instrutora vão acalmando o motorista que tem carteira mas não dirige há sete anos. Cansada de pegar táxi ou ser levada pelo marido, Leila decidiu superar o que sentiu quando levou uma fechada no trânsito e quase bateu o carro. Deu um pouco de pânico, tipo medo de bater. Não bati, mas assim, ele me fechou e eu me assustei. Para voltar ao volante, Leila procurou o programa Sem Medo de Dirigir, criado por uma autoescola de Curitiba. Para alunas como ela, as instrutoras recebem treinamento. Além disso, a aula é mais lenta, para que alguns sintomas desapareçam aos poucos. As primeiras aulas, elas transpiram muito, ficam muito nervosas, tem umas que até querem chorar. Todos os anos, cresce o número de brasileiras no volante. Só no Paraná, de acordo com o Detran, por exemplo, as mulheres já representam 32% do total de condutores. Mas por medo, insegurança e preconceito, muitas deixam de dirigir. Para superar tudo isso, o programa inclui conversas com uma psicóloga, entre as dicas, técnicas de relaxamento e respiração. Então seria mais ou menos assim, tá? Você inspira e tenta soltar. A partir do momento que a pessoa toma consciência de como tudo isso se processa, ela aprende a lidar de uma forma melhor. Em um ano de implantação, mais de 320 mulheres foram atendidas e a procura é tão grande que o programa foi ampliado. Hoje a gente trabalha das 8 da manhã até as 10 da noite, a gente já está com uma equipe muito maior e ampliando cada vez mais. Com certeza, vou voltar a dirigir. É, o medo de dirigir pode ser superado, Willi, mas há pessoas que não têm perfil para ser motorista e não pela insegurança, pelo nervosismo, pelo perfil explosivo no trânsito. É, são duas coisas complicadas, né? A primeira delas até é mais fácil, que é o medo. O medo tem uma receita básica, fazer o que teme. Isso vale para tudo. Tem medo de andar de avião? Só vai resolver se andar de avião e por aí vai. Quando você enfrenta o medo, aquilo se torna natural e quem dirige sabe como é. Você sai daqui, vai até o centro e você não se lembra depois como é que você chegou ao centro. Por quê? Você faz as coisas automaticamente depois que você se acostuma. Você não tem mais medo, você faz naturalmente. É o hábito, a força do hábito. Muito interessante essa dica também do relaxamento, da respiração. Agora, o problema mais grave, e esse é muito comum, é a pessoa que não consegue dominar a si própria. E aí a questão realmente é complicada. Passa alguém que dá uma fechada, a pessoa já fica nervosa, quer devolver a fechada e daqui a pouco tem acidente. Esse é o problema mais sério que a gente vê. Grande parte dos acidentes nas estradas, ninguém escreve sobre isso, mas acontece por esse motivo. Por brigas, por pessoas que não conseguem manter a tranquilidade, se abalam com o outro, saem correndo, vão fazer racha, querem se vingar e a partir disso vêm os grandes acidentes. Isso é importante a gente ter consciência. Então, vamos lá.